Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Chegou mostrando o rap aqui que prospera Só que você não ajuda nem com a ajuda da galera Você não ganha, pode vir até com a Geek Dama Só que você sabe mano, nessa fita você reclama Você sabe né mano, tá desenvolvendo Não ganho só com o flow, não é isso que tá acontecendo Você falou blá 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 blá, só que aqui ninguém entendeu Ele falou que ia ganhar, que eu tô vitória Anzal se fudeu, mano, essa é a diferença A rima que é eterna, e esse é o preço Dá um passo maior que a perna Porque, você sabe mano, aqui é o meu recomeço Quis vir aqui rapidão, e esse foi o seu tropeço Tem resposta do outro lado para dois cá violentamente Em 30 segundos DJ, solta nóis Você não queria, só que agora você tá se fudendo Hoje eu te bato, me chamo de Shelby, te bato, é sem querer querendo Tá ligado que o bagulho é assim, mano Você não se encaixa, você quer rimar comigo Só que seu ego é baixa Tá ligado, eu dou um passo maior que a perna, mano Eu faço free, e agora tô vendo, mano Se seu ego tá maior que MC, tá ligado Você quer rimar, só assim, você não encaixa Só que mano, eu vou rimando Você nem passa, desça a faixa Porque a faixa, mano, é corrida Tá ligado, toque, voz, dance Hoje é fácil, hoje é corrida Mudar linha do tempo, me chamem de Flash Oh, eu sou de Flash Mano, tá ligado, vai tomar no cu Me chamo de Flash, é verso Cadeirante, encorro, mic e tudo Tchau 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 Tchau